Música Nessa viagem sem destino da aviação Cipó, agora a gente está na estrada certa. Esse aqui, pelo que falaram pra gente aí no caminho, é o Morro da Espingarda Queimada. E o visual, gente, é maravilhoso. Eu nunca vi tanta mata, tantas montanhas e árvores. Você se perde assim, é um mar de montanhas coberto de árvores, de mata nativa, fantástico. E daqui dá pra ver uma cachoeira que a impressão que eu tenho é que deve ter chovido pra aquelas pandas lá e ela está com água demais. Ela é muito bonita. E aqui eu tenho certeza, nós já estamos no caminho de Santa Bárbara e de Conceição do Rio Acima. Vou curtir mais um pouquinho aqui, gente, porque o lugar é lindo de descer. Vamos ver se a gente chega lá. Eu acho que vai dar certo. Música E agora, finalmente, chegamos à Conceição do Rio Acima. Nós descemos aquela serra toda bonita, cheia de árvores e depois encontramos o rio. E como os bandeirantes, seguimos o curso do rio até chegarmos aqui. Vocês estão vendo aí mais do rio? Ele hoje não está preto por causa da chuva, mas está bem bonito. E vamos tentar agora, gente, almoço. Já são mais de duas horas e nós não marcamos nada, viemos na aventura. E eu fiquei sabendo que a Maria aqui, ô Nica, não sei se é Maria, Nica, Nica, Maria, ela pode nos ajudar, porque ela tem um bar. Ô Nica! Ô Maria! Oi! Ô! Tá boa, filho? Tudo bem, filho? Você é a Nica ou a Maria? Sou a Maria e a Nica. Você é as duas? Isso. Encontramos uma moradora, duas em uma, então tá bom demais. Aqui, tem almoço aí no seu restaurante? Na hora dessa, não. Tem não? É muito tarde. Pelo amor de Deus, velho. Quatro horas? Não faz comigo, não. Nós estamos morrendo de fome. Nós viemos perdidos, aí perdidos, tá birido, voltamos. Agora temos que seguir viagem ainda. Não tem jeito de ter almoço assim, não? A gente faz uma forcinha, né? O mineiro sempre dá um jeitinho, né? Ah, Nica, eu sabia que você não ia deixar dentro da mão. Não, Nica. Então, pode esperar um pouquinho? Pode, pode sim. Uma meia hora. Nós vamos fazendo as imagens aqui, conhecendo o melhor lugar. Tá beleza. E aí a gente volta. Tá bom. Meia horinha? Meia horinha, tá bom. Capricha, tá? Pode deixar. Põe bastante água no feijão que a minha equipe aqui tá com fome. Tá, Jô. Combinado? Pode deixar que eu aumento tudo, tudo, tudo. Então daqui a pouco a gente volta, tá? Tá bom. Vamos curtir aqui um pouquinho, né? Lugar bonito, tem até igreja. Parece a casa da vida do interior, antiga. Vamos contar toda a história aqui, mostrar a igreja por dentro. E me falaram que tem um cemitério aí misterioso, que até hoje as pessoas são enterradas lá. Nós vamos conferir tudo.